Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, nosso querido amigo, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E lembrando-se de casa que nós tratamos vários assuntos aqui no programa, né? E hoje temos um tema especial, que é na área de direito de família, que é sobre divórcio. E quem está conosco hoje aqui é a doutora Solange Guinteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Um abraço especial aos nossos telespectadores, à nossa equipe. Bom, e vamos então para a nossa primeira pergunta já sobre um tema que sempre tem bastante assunto, que é o divórcio. Qual a diferença entre o divórcio judicial litigioso e o consensual? E quanto tempo, mais ou menos, para finalizar? Bom, assim, existe uma grande diferença entre um divórcio consensual e um judicial. Vamos para o consensual. O consensual pode, as partes estão de acordo, relativamente se tem filhos ou não, a pensão, a partilha de bens, tudo certinho. Eu posso dizer para vocês que se o juiz despachar, ele vai homologar imediatamente, vocês dois assinam a própria petição. Hoje não precisa mais aquela audiência de ratificação, ou seja, confirmar. Não é retificar, é ratificar. Tinha duas audiências daí. Sim, tinha uma audiência de ratificação, assinavam. Hoje não há mais essa necessidade, quando as próprias partes casadas, que estão realizando o divórcio consensual, vão lá e assinam, e o juiz homologa. Se tudo der certo, nós tivemos lá na universidade agora, o juiz da segunda vara, tudo certinho, ele homologou e em 45 dias estávamos divorciados. Olha que beleza. Quando chega um consenso, consensual é o amigável, né? 45 dias, agora, fale agora do litigioso. Bom, litigioso significa, assim, algo que as partes estão discutindo, e eu vou referir para vocês, assim, até pela experiência que tenho na área há bastante tempo, que na maioria das vezes é partilha, eu digo na maioria 80%. Partilha de bens e também, vamos para o segundo momento, que qual o valor dos alimentos? E isso, às vezes, encarece tanto e demora tanto um processo, porque aí vai fazer a audiência, a inicial, vai fazer a audiência de instrução e julgamento, se, de repente, cada parte pode simplesmente indicar 10 testemunhas, o juiz até diz qual é a necessidade de tanto, mas o nosso Código de Processo Civil assim dispõe, então, tu pode ir lá e indicar, arrolar 10 testemunhas. E para que serve a partilha, né? Fizeram, foi durante o casamento, quando iniciou, quando não iniciou, adquiriram. Então, aí, não me pergunte quanto tempo vai levar. Não, não tem prazo. Não tem prazo. Qual foi o processo mais longo que você teve até hoje? 10 anos. Ainda não terminou. Está em grau de recurso. Então, não terminamos, não. É, estamos no décimo ano, está em grau de recurso. Então, é, realmente demora bastante. Significa que está no Tribunal de Justiça e que o desembargador está lá para julgar. Espero que o ano que vem seja marcado, com certeza. Que aí o tribunal até é bem rápido para julgar, mas 10 anos. É bastante tempo. Bom, uma outra pergunta, doutor, que sempre fica também muito em questão, quando há uma separação de um casal e tem filhos, como fica a guarda dos filhos nesse caso? Olha, a guarda, ela fica conforme determinação inicialmente judicial, se for litigioso, e se for consensual também. Se for consensual, as partes resolvem. Isso é bem importante não estarem discutindo, né? Porque se tivermos uma decisão do juiz, com certeza alguém não vai estar satisfeito. Com certeza uma das partes não vai estar satisfeita. Como fica a guarda? A guarda é, inicialmente, se de repente chega um cliente no meu escritório, detém a guarda de fato, que tem que saber essa diferença. Guarda de fato não significa guarda judicial. Ah, de fato, meus filhos estão comigo e tal. Então, tem que requerer e regularizar isso aí. Porque depende de algumas coisas que serem feitas, quer dizer, eles nem pensam e tem que ser feita. Então, a guarda, o juiz, inicialmente, se nós entramos, eu entro com um pedido, seja do pai ou da mãe, o juiz vai analisar e vai deferir a guarda provisória. Certo? A guarda provisória. E os alimentos também. Aí eu vou provar a necessidade, a possibilidade, vou dizer quanto, o que ele exerce de atividade, quanto que ele ganha. E o juiz, dentro daquilo, com as provas que eu tenho, para apresentar para ele, ele vai dar uma decisão que a gente chama de tutela provisória. O que é tutela? Tutela é a proteção do juiz, que tu pede para o Estado, provisório, significa que não é definitivo. Então, depois, a outra parte vai ter o direito de se contestar, a gente chama contestação no direito de família. Ou para o impugnar, como seja, vai procurar o advogado, dizer, olha, não tem condições, olha, eu também quero a guarda compartilhada. Mas, na maioria das vezes, e hoje a gente teve um avanço muito grande na área de direito de família, e as mães aqui, um apelo, que não fiquem... É um apelo. A guarda compartilhada é a melhor. Mas, a guarda compartilhada, o pai também tem que participar. Não significa exenção de alimentos, longe disso. Guarda compartilhada não é isso. Você está dizendo que tem muita gente que acha que vou ter guarda compartilhada, a outra parte, que pode ser, geralmente, o pai, mas pode ser a mãe também, vai ter que pagar a pensão igual, não é? Sim. É que logo que iniciou a guarda compartilhada, anos atrás, houve uma certa confusão em algumas, mas agora não é claro que isso está lendo. Porque se você tem a guarda compartilhada, fica comigo, fica contigo, fica um período, não é isso. Isso é guarda alternada, e isso é um horror para a criança. Isso a gente diz pela experiência. A guarda, ela é unilateral, ou a compartilhada. O que é a compartilhada? Os pais decidem pelo filho. Eu sempre digo isso de uma forma bem tranquila, nada técnico. Como assim decidem? Decidem. De repente tem que fazer uma cirurgia. Guarda compartilhada, os pais decidem, os pais têm responsabilidade. Mudar de escola. Isso, muito importante. Escola. O melhor interesse sempre da criança. Amanhã tem que ser aqui perto, e o pai diz, não, quem sabe lá, melhor. Ah, mas aí tem que levar. E o pai, não, a gente colabora. Então, eles têm que decidir. Isso é muito importante relativamente à guarda. E os alimentos ficam de acordo com a necessidade e a possibilidade. Bom, tudo aí em relação ao divórcio, os divorciandos, né? Tem direito à prestação de alimentos? Entre eles? É. Até tem. Tem, se comprovar a necessidade e a possibilidade. Às vezes, o que acontece no divórcio, houve a ruptura da vida em comum, são casados, com certidão de nascimento, de nascimento, credo. Certidão de casamento, né? Então, vão regularizar a vida, que às vezes é melhor regularizado que continuarem juntos. No momento de regularizar, vamos supor que ela não tenha como suprir as suas necessidades básicas. Que o padrão de vida também não pode ser muito. estamos falando aqui. Então, pode, sim, entre eles, certo? Combinarem ali, posso postular uns alimentos. Porque existe o princípio da solidariedade. Olha que lindo isso, né? Solidário ali. E o que se tem? Alguns requisitos necessários. Idade. Se tem profissão. Se já trabalhou. Percebeu? Então, não é, olha, posso postular? Pode. Mas, tem o mas. Tem que ter os requisitos da necessidade e da possibilidade. Acho que antigamente tinha muitos casos em que a mulher era dona de casa. Sim. Se separaram, já tinham já uma idade em que o mercado de trabalho teria muita dificuldade de arrumar trabalho. Nesse caso, geralmente, ela faria jus a uma pensão de alimentos. Sim, sim. É, e até para ter uma ideia, João, não só assim. Vamos supor, eu sou advogada e não exerço a profissão. De repente, quis me dedicar ao lar. Coisa que eu nunca fiz. Mas poderia, concorda? Então, até eu me auto... Como já tive no meu escritório professores universitários que não exerciam. Aí ficou o ex-marido, que é assim que a gente diz, né? Ele ficou... Convencionamos de que ele pagaria uma pensão durante dois anos. Até para a pessoa conseguir se restabelecer, para reorganizar a sua vida. Porque não tem que ficar dependente o resto da vida do ex-marido. Concorda? Eu sou pela independência. Claro, eu. Mas se necessitar, por que não? Às vezes, também tem problema com doenças sérias. Eu tinha uma cliente no escritório que ela tinha um... Não gosto nem de falar a palavra, né? Tinha um problema sério de câncer, né? Então, direito, entendeu? Por mais que ela fosse, ela não tinha como trabalhar. Então, a gente, no momento da pensão entre eles, a gente vai ver a necessidade e a possibilidade. Doutor Sancho, também tem... O mundo, felizmente, está mudando. E muitas mulheres também estão conseguindo ter sucesso na sua carreira, estão sendo executivas, estão tendo boas remunerações, né? É um processo, ainda que tem um grande caminho, mas já tem muitas mulheres tendo uma condição melhor do que o homem, muitas vezes. E no caso de separação, também, ela tem que, em alguns casos, também pagar pensão de alimentos para o seu ex-companheiro. Sim. Não é uma questão... Não é assim. Eu vou só retificar um pouquinho. Posso? Claro, por favor. Ele também tem direito de requerer. Se vai levar, eu durante... Não vou dizer quanto tempo tem de profissão, né? Se não vou achar que... Durante toda a minha carreira jurídica, eu tive três pedidos, assim, lá no escritório. Eu consegui para um. Claro, né? Aí era um caso todo especial, realmente. Então, não dá nada para falar. De repente, alguém conhece. Se percebe também que são poucos os pedidos. Poucos, pouquíssimos os pedidos. Mas o homem também, que aí são direitos iguais. Tanto a mulher quanto o homem pode, sim, postular alimentos entre si. Mas, aí vem aquilo. Necessidade e possibilidade. Bom, e uma outra pergunta também, que não sei se é fácil de responder, né? Num divórcio litigioso, quantas audiências tem? Olha, num litigioso, em princípio, vou dizer para os meus alunos aqui, é uma audiência. É aquela audiência de conciliação, instrução e julgamento. Mas, de repente, o juiz não consegue intimar todas as testemunhas, inicia, pode marcar outra audiência. Pode, sim. Isso é importante. Pode chegar depois, não. Olha só que importante isso. e é algo que a gente sempre diz e é importante. Faz a audiência, faz toda a audiência de instrução. Houve todas as testemunhas, depoimento pessoal do autor, do réu, cada um tem cinco testemunhas, ouve. Termina a audiência, o juiz pergunta. Há possibilidade de acordo? Naquele momento, as partes também têm a possibilidade de realizar um acordo. Mas a audiência, ela pode, sim, se prorrogar por mais uma audiência, mais duas, se as testemunhas. E tem outro detalhe, né? De repente, tu mora em Porto Alegre, a tua testemunha é de um outro local. Não aqui contigo, que a gente tem como fazer rápido, mas é de, por exemplo, Santiago, longe, assim. De outro estado. E de outro estado também, pode ser. Aí a gente chama, a gente encaminha uma carta precatória que também tem que aguardar essa audiência. Mas podemos dizer que não passa de 10? Ou pode passar de 10? Não, 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 não passa, não. Bom, então, não vai ter tempo de outra pergunta nesse blog. Então, vamos fazer um intervalinho. Está muito bom o programa. Um tema que gera muitas dúvidas nessa questão do divórcio. Mas vamos fazer um breve intervalo. Fique aí com a gente, que já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, né? Lembrando que hoje nós estamos falando sobre direito de família e quem está conosco é a doutora Solange Quinteiro. e o tema hoje é sobre divórcio. Então, já vamos para a primeira pergunta desse blog do Solange. Pois é. Uma vez definido uma pensão de alimentos para divorciando ou divorciando? Vamos supor, né? Ele poderá perder esse direito em algum momento? Pode, pode sim. Se ficou fixado no divórcio, né? Que tem que pagar para um ou para outro. Aí não interessa, como a gente conversou anteriormente. É da pensão das crianças, é a pensão deles. Entre eles, entre os divorciando. Pode sim, se tiver uma nova união, seja ela instável, né? Reconhecimento de união instável. Se ela casar novamente, aí ela, pela outra parte, né? Tem o direito de entrar com a ação de exoneração. Porque sempre importante é a necessidade, a possibilidade. Então, se tem um novo casamento, se tem uma nova estrutura de vida, não tem um porquê. Eu acho que aí ela é clara e ela é inteligente, a meu ver, de o ex-marido continuar pagando pensão. Então, vamos supor que eles tinham uma condição muito boa e foi definindo uma pensão, hipoteticamente, de 5 mil reais. Sim. Ela casou, mas esse novo companheiro não tem uma, talvez, esse novo união não tem uma estrutura suficiente para manter o padrão de vida dela. Mesmo se, nesse caso, ela perderia a pensão. É, eu não vou dizer perderia aqui. Só quem vai dizer isso é um juiz. É o juiz. Mas ele tem todas as chances para isso. Se começa um novo relacionamento, que é um casamento, né? Se for se casar novamente, com certeza, dentro daquilo que se tem, do que vai se provar, aí ele pode postular a exoneração, ela também. Então, casou de novo, perde o direito. É, eu não diria sim, mas tu pode dizer. Não, não, estou dizendo que a chance é grande. É, o que, às vezes, a gente tem, que é uma pensão pró-tempore, por um determinado período, dois anos, três anos, quatro anos, pode. Até para se reerguer. Então, se tem uma pensão pró-tempore, pactuada, homologada por um juiz, aí não consegue tirar, mesmo que ela tenha um outro casamento. Bom, vamos a outra situação. É, vamos lá. Então, foi, o casal se separou, foi definida uma pensão de alimentos para a esposa, nesse exemplo aqui, né? E vamos supor que o ex-esposo teve uma crise financeira, tinha um padrão de vida, tinha uma empresa ou tinha uma boa remuneração executiva numa empresa e ele foi desligado dessa empresa ou ele, a empresa dele não foi bem e ele teve que fechar. Ele pode, nessa situação, pedir para deixar de pagar a pensão de alimentos? Olha, que é para a ex-mulher ou para os filhos? Para a ex-mulher. É, pode, ele pode pedir. E aí eu já vou numa sugestão, peça para exonerar ou reduzir, porque nós podemos fazer pedidos alternativos. De repente, só deletar tudo, porque a pessoa fica. Sempre assim, ó, tu recebe uma pensão, tu parece, se tu paga uma pensão para ex-esposo ou ex-marido, significa que tu quer dar uma estabilidade para aquela pessoa. Aí não pode, de repente, tirar. E aqueles compromissos todos que aquela, e é isso, pensão, todos os compromissos que ela assumiu. Então, a gente faz pedidos alternativos. Inicialmente, reduzir, certo? Depois, de um certo ponto, até exonerar. Mas vai ter que provar tudo isso, ele realmente não tem condições de pagar. É só o que eu vejo muitas vezes, até as pessoas, a gente está falando muito no escritório, essa questão de educação financeira, né? Sim. Tu vê executivos com salários bons, que não tem uma reserva financeira, viaja, tem uma qualidade de vida muito boa, mas daqui a pouco é desligado e às vezes não tem uma dificuldade de se recolocar no mercado com a mesma remuneração. E acaba isso tendo um... É, não, mas aí pode pedir a redução, continua dando aquele apoio ou não, dependendo dos fatos. E é algo assim, às vezes, o que eu percebo, pelo que a gente trabalha e lê e vê decisões, né? As pessoas vivem muito no passado, isso que tu acabou de falar. Perfeito. Gente, muito bem financeiramente, conseguiu. Não, vou suprir. Mas não esqueceu do momento de fazer o acordo, de concordar, que alguma coisa pode acontecer. Contingências na vida da gente vai acontecer, concorda? Acontecimentos como uma demissão, tu acabou de falar, isso é bem importante. Mas as pessoas, às vezes, no direito de família, parece que é algo assim... Eles vivem no passado. Não, mas ele podia financeiramente, ele era muito bem, viajava e aí, de repente, postam aquelas que a gente vê nas redes sociais, na praia, aqui e acolá, e aquilo ali não significa que a pessoa tem condições. Ali é só um visual do momento. E às vezes acontece, né? Então, não podemos viver muito do passado e aí, o presente, ele vai ter que comprovar. Bom, uma outra dúvida muito comum, doutora Solange, é quando há uma separação, uma parte ficou responsável por pagar uma pensão para os filhos e até que idade deve pagar a pensão para os filhos? Chegou nos 18 anos, para de pagar? Não, né? Se o filho... Continua pagando a pensão para os filhos, ajudando os filhos. É brincadeira um pouco, né? Até para descontrair que, realmente, direito de família é muito nebrálgico. O que eu gostaria de dizer? Até os 18 anos, de acordo com a lei civil. Se ele continuar estudando, paga até os 24 anos. Então, de acordo com a normatividade, até os 18, ou seja, a legislação. E de acordo com a nossa jurisprudência dos nossos tribunais, até o momento que ele atingir 24 anos, que ele está estudando. Mas tem que provar. Não adianta ir lá e se inscrever num curso de inglês, como eu tenho lá, no Sajubra, para continuar recebendo. O juiz vai pedir notas, se tem frequência, se não tem, isso tudo é prova, para conceder ou não conceder ou até mesmo suspender os alimentos. Um curso de idiomas poderia considerar como estar estudando ainda. Sim, sim, porque tu pode fazer uma série de coisas. E acho que isso é uma coisa mais comum, porque os filhos estão ficando mais tempo na casa dos pais agora. Sim. Antigamente, parece que com 18 anos a pessoa tinha mais, às vezes por necessidade, talvez. Hoje em dia, os jovens estão ficando mais tempo com os pais. Sim. Bom, e como fica na partilha do divórcio, as dívidas também entram na divisão dos bens? O imóvel financiado, adquire doentes do casamento, como fica a partilha? A gente divide os bens e as dívidas também são divididas? Com certeza, não é só os bens, né? É o ônus e o bônus, eu sempre refiro isso. Claro que as dívidas, assim, as dívidas adquiridas na constância do casamento. A gente tem muito, assim, cartão de crédito, tá? Então, cartão de crédito é uma dívida grande, às vezes fica. Se utilizou para a família toda, se divide, certo? Então, se tem dívidas de banco também, falei em cartão de crédito, o exemplo que eu trouxe, tivermos dívida de banco, dívida disso. Eu já tive uma vez que trouxeram uma dívida de uma festa de 15 anos. Tem, né? As pessoas fazem. Dívida do casamento, é. É um exemplo, o pessoal até entender bem o que são dívidas. Aquilo que tu contraiu dívidas dentro do teu casamento, da tua família, trouxe para dentro da família, sim. Isso, as dívidas também são partilhadas. Às vezes, esse é o ônus. E tem o bônus. E relativamente a um bem, que às vezes casam, adquiriram um bem financiado, que tu paga durante anos. Muito comum, um apartamento, uma casa financiada, né? Sim, financiada. Adquiriu antes do casamento. Pode adquirir no casamento. Isso também se partilha, mas tem um detalhezinho, como sempre. O que adquiriu antes, por exemplo, eu paguei, eu tenho um apartamento, comprei um apartamento antes de casar, e aí casei. E aí vai partilhar, e aí eu sou casada pelo regime da comunhão parcial de bens. Vai. Das parcelas que foram pagas, entram na partilha. O que significa que a família, né, nós dois contribuímos. Tu paga o condomínio e eu pago a prestação. Tu paga a alimentação e eu pago o teu gole. Então, isso aí sim, é aquilo que adquiriu. Vamos para uma outra hipótese. Adquirimos o imóvel durante o casamento. Se partilha, se partilha. Também. Certo? Se eu quiser ficar com o imóvel, aí vamos ver quanto que é o imóvel. Percebeu? É diferente. Se eu comprei antes e se eu comprei depois, durante o casamento. Então, uma pergunta também, tem sentido de que eu escutei alguma coisa. A pessoa, o saldo do fundo de garantia também é dividido? Hoje tem decisões que sim. Olha só, FGTS, muito bem. O que ele tem de FGTS foi durante o casamento? Foi adquirido durante o casamento? Sim. Sim? Sim. Se partilha. E eu partilho todos lá no escritório. É dessa posição recente. Por que está me perguntando isso? Vamos um pouco mais, porque eu acho que essa vale a pena. E isso, o que é o fundo de garantia? Vamos para a natureza jurídica do fundo de garantia. É uma indenização, fui demitida, tenho direito de receber e tal, me aposentei, tenho direito de receber, por ele e razões que não vamos entrar no mérito. Então, isso é uma indenização. Se essa indenização eu trouxer para dentro da minha família e adquirir, inclusive, o imóvel, partilhe. Certo? Então, é bem importante saber... Aqui estão os resultados para partir. É bem importante saber a origem. Muito bem. Bom, e no divórcio, é obrigatória a alteração do nome de casado? É, a palavra obrigatória é forte aí para mim, não é? Certo? É assim, em princípio sim. Mas, se a outra parte concordar, que fica com o sobrenome, com o patronímico, pode continuar. Mas, tivemos recentemente até uma decisão, a qual ambas as partes concordaram, e aí o Ministério Público não concordou. Certo? Aí, o que se tem? Em resumo, a gente recorreu, ele concordou, continuou utilizando. Tem que concordar. Bom, o programa é sempre muito bom. Eu agradeço a doutora Solange pelos ótimos conhecimentos e agradeço a nossa qualificada audiência por estar nos assistindo. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.